Olha, o Corpo de Bombeiros de Florianópolis está usando a tecnologia para agilizar as ocorrências através de um aplicativo, criado aqui mesmo em Florianópolis. É, o aplicativo de celular é chamado de Firecash. Com ele, as equipes chegam mais rápido em acidentes e ainda mais preparadas para atendimento às vítimas. Você vê agora como funciona. Quando o celular emite este som no painel das viaturas, os socorristas já sabem. Ocorrência em algum lugar de Florianópolis. É daqui, da central de operações, que tudo acontece. Depois que os operadores recebem as informações detalhadas sobre a ocorrência, tudo é armazenado nos computadores. E em seguida, os operadores enviam para o aplicativo da viatura que está mais perto da ocorrência. O aplicativo foi desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Por ele, os profissionais têm detalhes, como o tipo de ocorrência, o local e, principalmente, o endereço correto do fato. O que melhorou foi o tempo resposta. A gente chega com mais rapidez ao local da ocorrência e, consequentemente, interfere no melhor atendimento para a população. Além da pessoa estar vendo, já saindo com o local exato no celular, ele também vai estar tendo as informações adicionais. Como, por exemplo, uma pessoa que foi atropelada. Ele vai estar podendo abrir no celular e vendo assim, ah, foi uma mulher, uma idosa, sofreu uma possível fratura de membro inferior, um possível traumatismo crâniano. E vai estar podendo ver essas informações já chegar mais preparadas para a ocorrência. Além deste, outro aplicativo também foi desenvolvido. É o 193 Comunitário. Esse aplicativo é focado para os bombeiros comunitários. Bombeiro comunitário, o que é? É uma pessoa civil que fez um curso de bombeiro comunitário junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Quando ele termina esse curso, ele fica habilitado, digamos assim, a ser um auxiliar do Corpo de Bombeiros Militar nas ocorrências. Na capital, quase todos os quartéis já usam os celulares com os aplicativos. Mas a tecnologia está disponível para todo o estado. Para mais informações sobre o aplicativo 193 Comunitário, é só ligar pelo telefone 3251 9629. Mas a tecnologia está disponível para o aplicativo 193 Comunitário.